Hoje é feriado, tá funcionando porque não dá pra perder negócio e comércio. Tanto nós perdemos naquele fechamento 2021, agora que dá pra quem sabe lavar a égua. Nós vamos economizar na água? Vamos não, né? Calçados em oferta, eu tô precisando de um chinelo, Ana Paula Gonçalves. O meu tá num chuleque, nem se lavar com criolina, tira. Vai ficar perdendo criolina à toa, ô Rodrigo. Vem pra cá, então aproveita aí que tem bastante promoção hoje aqui no Calçado da Batista. E nós justamente viemos aqui visitar um desses comércios que está com promoção, tá? Então aproveite aí, Rodrigo, aproveite a promoção pra vir comprar o chinelo novo. Aliás, você já pode levar outras coisas também, né? Pras meninas, pra esposa, tem muita promoção, viu, Rodrigo? E os comerciantes, como você bem disse, já se antecipam, né? Essas datas aí, sabendo que o pessoal vai ter uma folguinha, vai poder sair de casa sossegado. Porque, é claro, parte do comércio fica fechado mesmo, né? Aqueles serviços e tudo mais. Mas, né, os comerciantes, os lojistas aí que querem aproveitar, puderam, então, abrir, sim, nesse feriado e vão ficar, sim, abertos aí até às 5 da tarde. Olha, eu estou aqui rodando, olhando promoções, tem muita coisa bonita também. Aliás, já mudou, né, o cenário agora, cenário outono-inverno. Então, aproveite, tá? Vou conversar, então, com a Patrícia, que é gerente aqui desta loja e vai falar pra gente justamente de promoção. Promoção que vocês prepararam aí com bastante carinho e pra justamente atrair os consumidores. Porque tem coisas aqui que tem até 60% de desconto, é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Ana. A gente está com super promoção hoje. A gente está com produtos selecionados com até 60% de desconto. E aquela pessoa, por exemplo, que vai querer parcelar, né? Tem lá já, né, aqui o cadastro na loja, também vai poder fazer isso, inclusive, com mais prazos, né? Porque vocês também anteciparam aí algumas promoções, aquelas promoções mensais trouxeram pra esse feriadão, né? Exatamente. A gente tem o crediário da loja e o cartão da loja. E pra quem já é cliente nosso, já tem o crediário, nós estamos cedendo 60 dias pra dar a primeira entrada. Ou seja, você compra hoje e vai pagar a sua entrada só daqui 60 dias. Olha aí, Rodrigo, não tem desculpa pra vir buscar o chinelo novo, não, hein? 60 dias de prazo ainda pra começar a pagar. Tudo isso pensando justamente nesses consumidores. Como é que está a movimentação hoje, Patrícia? A movimentação está bem bacana, graças a Deus, e a tendência é melhorar mais ainda até o fim da tarde. Aí, olha, vocês estão dando uma olhada, né? A loja está repleta, né, de produtos, tudo aí pra chamar a atenção também dos consumidores. Inclusive, né, enfeitaram a loja bonitinho, com bexigas, pra ficar mais atraente, né? E as pessoas vão poder, então, até as 5 da tarde vir aqui conferir as ofertas, as promoções. É isso, Rodrigo, o calçadão da Batista hoje está fervendo, viu? O pessoal todo está vindo aí pro centro de Bauru pra aproveitar, então, as promoções neste feriadão. Ah, que bom, né? É ótimo ver movimento e trabalhando com afinco, porque vendedor, a gente sabe que vive de comissão. Ficar parado em casa. O comerciante tem prejuízo e o comerciário também. Ai, Rodrigo, mas trabalhar todo mundo, meu amigo. Só quem vive de veneta, cargo de livre nomeação, e nós nunca fomos desses desocupados. Nós não temos serventia pra barranco, vamos catar no Guatambu e vamos roçar as leira. Há muito a que ser feito. E que qualidade, né? Os produtos. É bonito se ver a qualidade do comércio, o centro com grandes empresas. Nós temos investimentos também em todos os shoppings, mas fundamentalmente a aposta no centro, porque vale. Nós estamos falando do centro de uma das principais cidades do Brasil. Tem proprietário de imóvel que não está nem aí pra manutenção. Um, mas há outro pra compensar centenas de outros que sempre investem em reforma, sempre estão pintando, aprumando as fachadas. Mas bonito de ver, gostoso de perambular por ali.